Música Eu sou Janaína Calassa e mantenho junto com Eric Araújo e o Juguinho Juguetom o blog Juguendo, voltado para dicas de viagens, gastronomia, hospedagem e tudo que engloba esse universo. Música O sítio do Picapau Amarelo, localizado na cidade de Taubaté, ele foi justamente o sítio onde Monteiro Lobato nasceu nasceu no sentido de ter sido criado, na verdade. E foi justamente esse sítio que o influenciou a construir a sua obra, a escrever a sua obra. Música Todos os personagens, os animais, as plantas, o casarão, tudo ali está reunido nesse sítio que acabou virando um museu, aberto ao público, então a entrada é gratuita. Nesse museu você vai encontrar livros, coleções antigas, as primeiras edições da obra infantil de Monteiro Lobato, peças, artesanato, esculturas de Monteiro Lobato. A pena que ele escreveu alguns livros. Música É uma experiência bacana, acontece apresentações de teatro com toda a turma do sítio do Picapau Amarelo, Então eu acho que é uma dica para quem gosta de literatura e para quem também está disposto a conhecer um pouco sobre a vida desse autor brasileiro. Essas foram as dicas de hoje e para maiores informações sobre viagens, hospedagem e gastronomia, acessem www.geguiando.com ou siga a gente no Twitter através do nosso perfil, o arroba geguiando. Música 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 Música